um software específico e passivo de auditoria. Estamos agora à distribuição dos assuntos da lista de sorteio. Item 1, processo 48.500.007657.2022.15, requerimento administrativo apresentado pelo Sistema de Transmissão Nordeste SA, STN, com vistas ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão número 52004. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 2, processo 48.500.002556.2023.21, regulamentação da Olimpíada Nacional de Energia Elétrica no âmbito do Programa de Eficiência Energética regulado pela ANEL. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 3, processo 48.500.0053.38.2021.86, recurso administrativo interposto pela Companhia Energética de Pernambuco, Neo Energia Pernambuco, em face do auto de infração número 17.2022, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade de SCFE. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tili. Item 4, processo 48.500.0064.004.2022.16, recurso administrativo interposto pela Chimarrão, transmissora de energia SA, em face do auto de infração número 5.2023, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade de SCFE. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 5, processo 48.500.0091.63.2022.67, recurso administrativo interposto pela Azulão, geração de energia SA, em face do auto de infração número 4.2023, em face do auto de infração número 4.2023, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração, SFG. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 6, processo 48.500.0029.005.2014.13 e 31.80.2020.29, recurso administrativo interposto pela Santo Antônio do Pinhal, Energia Elétrica SA, em face do despacho 555, ou, perdão, 551, 2021, emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, SCG. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 7, diretor Ricardo Lavorato Tini, não pode parar do sorteio do item 7, conforme estabelece o artigo 50 da norma de Organização Anel nº 1. O item 7 é o processo 48.500.0068.67.2022.88, pedido de reconsideração interposto pela Companhia Energética de Pernambuco, Neo Energia Pernambuco, em face da Resolução Homologatória nº 3.195.2023. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 8, diretor Elvio Neves Guerra, não pode parar do sorteio do item 8, conforme estabelece o artigo 50 da norma de Organização Anel nº 1. O item 8 são os processos 48.500.0032.62.2014.25, 29.92.2014.17 e 2.994.2014.6. Pedido de reconsideração interposto pelas empresas Ventos de Povo Novo, SA, Ventos de Curupira, SA e Ventos de Veracruz, SA, e Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica, C3LG, em face do despacho 1199.2023. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 9, processo 48.500.0027.81.2023.67. Pedido de impugnação apresentado pela Marfreal, Matadouro e Frigorífico LTDA, em faixa de decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, referente ao procedimento de desligamento por descumprimento de obrigação. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 10, processo 48.500.0054.91.2012.12. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, protocolado pela Ação Roque Energética, SA, em face do despacho 100.002.2023. Quem não conheceu do pedido de efeito suspensivo apresentado no Recurso Administrativo Intercosto pela Recorrente, em face do despacho 764.2023, emitido pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração, SFG. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. O item 11 será distribuído por conexão ao processo 48.500.0016.99.2023.15. Sorteado da diretora Agnes Maria de Aragão da Costa, na 14ª sessão pública ordinária de distribuição de processo 2023, tendo em vista o artigo 4º, inciso 2º, da norma de organização anel nº 18. O item 11 é o processo 48.500.0016.99.2023.15, pedido de medida cautelar, protocolado pela Solatio e a energia de gestão de projetos solares LTVA, com vistas à garantia de vaga na fila de acesso de escoamento de energia do Sistema Interligado Nacional. Isso, então, foi a diretora Agnes. Item 12, processo 48.500.0027.63.2023.85, pedido de medida cautelar, protocolado pelas centrais elétricas Itaparica S.A., com vistas à suspensão da cobrança de multa de encargos recisórios da usina fotovoltaica KETT pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. KETT 5. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 13, processo 48.500.0026.43.23.88, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, em favor da CELESC, distribuição S.A., das áreas de terra necessárias à implantação da estação repetidora VHF de Presidente Nereu. Diretor Elvio. Diretor Elvio. Item 14, processo 48.500.0027.59.2023.17, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, em favor da EDF OIT, transmissão S.A., das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Porto do Açú. O sorteio. Diretor Agnes. Item 15, processo 48.500.0025.36.2023.50, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, em favor da Belvedere Holding S.P.S.L.T.D.A., das áreas de terra necessárias à implantação da subestação seccionadora Pirapora 4 e para fins de instituição de servidão administrativa, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão UFVs, Belvedere, subestação seccionadora Pirapora 4 e do seccionamento da linha de distribuição Pirapora 2, Várzea da Palma 2, na subestação seccionadora Pirapora 4. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 16, processo 48.500.0015.41.2023.45, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Equatorial Goiás, distribuidora de energia S.A., das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de distribuição que perfaz o seccionamento da linha de distribuição Rio Verde, Rio Verde e Furnas, na subestação Cereal. O sorteio. Diretor Ricardo. Item 17, processo 48.500.0019.26.2023.11, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Energiza MAPA, transmissora de energia S.A., das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de transmissão UHE Ferreira Gomes, Macapá, Circuito 1. Vamos no sorteio. Diretora Agnes. Item 18, processo 48.500.0027.61.2023.96, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da transmissora MAPA 2, S.P.S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão Laranjal do Jari, Macapá 3, Circuito 1. Vamos no sorteio. Diretor Elvio. Item 19, processo 48.500.0026.83.2023.20, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Caucaia Solar 1, projeto de energia fotovoltaica SPRTDA, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão 1. Caucaia, Cauipi. Vamos no sorteio. Diretor Fernando. Item 20, processo 48.500.0026.47.2023.66, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Copel, distribuição S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Foz do Iguaçu Norte, Vila Iolanda 2. Vamos no sorteio. Diretor Elvio. Item 21, processo 48.500.0026.85.2023.19, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Rio Minas e Energia S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão PCH Jambos, subestação, seccionamento Macabu, Ilha dos Pombos. Vamos no sorteio. Diretor Ricardo. Item 22, processo 48.500.0047.06.2029.8, alteração a pedido da Resolução Autorizativa nº 9.239.2020, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Araguaia Níquel Metais LTA, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão Araguaia Níquel Metais, Xinguara 2. Diretora Agnes. Item 23, processo 48.500.0055.29.2020.67, alteração a pedido do anexo da Resolução Autorizativa nº 9.435.2020, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da UTE GNA 2, geração de energia S.A., das áreas de terra necessárias à implantação da linha de transmissão GNA 2, Campos 2. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 24, processo 48.500.00.002.27.2022.64, alteração a pedido do anexo da Resolução Autorizativa nº 11.072.2022, que trata da declaração de utilidade pública para fins de servidão administrativa, em favor da CELESC Distribuição S.A., das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de distribuição que perfaz o seccionamento da linha de distribuição Videira, Freiburgo, na subestação Videira, ATE 6. Sorteio. Diretora Agnes. Item 25, processo 48.500.00.00.00.008.95.2022.12, alteração a pedido da Resolução Autorizativa nº 12.981.2022, que trata da declaração de utilidade pública para fins de servidão administrativa, em favor da Boa Hora, 5 em geradoras de energia solar S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão, subestação Boa Hora, subestação Takaimbó. Takaimbó, vamos ao sorteio. E eu estou, é ouvir. Item 26, processo 48.500.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00..u. A alteração a pedido do anexo da resolução autorizativa anel nº 13.184-2022, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da 1 barro alto geração de energia SPA e TDA das áreas necessárias à implantação da linha de transmissão UFV barro alto 10 a 12, substração barro alto. Vamos ao sorteio. O diretor Ricardo. Item 27, processo 48.500.002-80-2019-60, autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida referente a reforços e instalações de transmissão sob responsabilidade da Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica C3ET. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Os processos distribuídos nesta sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a vigésima sessão pública ordinária de Distrição de Processos 2023. Muito obrigado, muita boa semana e cuidem-se. Obrigado. 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 Obrigado.